Quem fala é o Helmo Luiz Klan, aqui é a Leonice Kintzer Klan, aqui é a comunidade de Fazenda Ifaíba, distrito de Santa Bárbara do Sul, temos o nosso galpão de alegria, salão de festa, onde a gente se reúne, faz as festividades e recebe também os amigos. Sejam bem-vindos. Essa ideia do Natal Luz surgiu, na verdade, é uma coisa já familiar, que veio do lado da minha mãe, que hoje já é falecida há muitos anos, e ela trabalhava muito em cima dessas coisas de Natal, alegrar as crianças e fazer a família feliz. Que veio da escola, que a mãe é falecida, a mãe estudou há mais de 100 anos, tem esse violino aí, que a gente cuida muito para mantê-la sempre vivo aí na arte. Acho que muita ideia vem até do próprio aniversariante, que é Jesus. Eu, quando começo a fazer a montagem do presépio, a primeira coisa que eu faço é pedir a ajuda de Jesus. Aí eu falo assim, é para mim, me ajuda a organizar a tua festa. E daí as crianças, que hoje às vezes só pensam em presente e festa, ali eles vão criando uma ideia diferente, vendo? Uns presépios montados, personagens, explicar as coisas como é o verdadeiro sentido de Natal. O Natal é amor. Bom, ver ele trabalhando é uma realização do sonho dele. Eu faço o que eu puder para ver ele contente e ajudo ele nas coisas assim, tipo, se ele tem que fazer outra coisa eu vou e faço, para deixar ele ali bem concentrado para ele fazer as coisas. Vem sempre no meu pensar que as pessoas pensam o mais que puder pensar em agradecer. Agradecer a vida, agradecer por mais um ano, agradecer quem puder fazer o Natal em família. E essa seria buscar o perdão para a pessoa se sentir bem. Eu acho que tu tem que sempre pensar em perdoar e aceitar as pessoas da maneira que eles são. Às vezes a gente acha que está todo pelo lado do certo e a gente também comete erros. Então, o Natal, o período de advento que a gente está agora ainda, né, vivendo, né, é o momento de reflexão, de pensar, de perdoar e buscar amigos, amizades, né, e realmente fazer uma festa linda para Jesus. O presépio, eu puxo ele como, na verdade, como era naquela época. Daí é a cidade de Belém, daí é tudo separado no lugar certo. Daí é onde Jesus nasceu, porque não teve hospedagem na cidade, né. Daí eles conseguiram hospedagem no interior de um colono que acolheu eles, mas ofereceu a estrevaria, que não tinha espaço, né. E ali nasceu, então, Jesus. Então, dessa maneira, eu faço o presépio para, né, não fugir da realidade. A parte do Papai Noel, a gente fez por um lado já, que é separado, que, né, faz parte também, como o Papai Noel era um homem bom, que distribuía presente, que era uma pessoa do bem, né, e fazia do coração dele, né, as coisas. Então, o Papai Noel faz parte, junto no pinheirinho ali do presépio, mas fica para o lado. Não, eu não misturo junto com a parte que é a cidade de Belém e da manjedoura, né, onde está Jesus. Eu levo em torno de três dias, começando de manhã, pelas sete horas da manhã, e daí eu paro uns dez minutos, no máximo, para almoçar. Tudo que nos vi agora, eu levei três dias, das sete até uma da madrugada. Eu sou um pouco um reciclador de lixo, que guarda coisas de garafinha plete, de pantoneira, que achei em estrada, caneca de luminária, que tiraram fora, que daí aqui na noite de Natal chega o Papai Noel, faz as entregas de presente, aí vai ter o tour de caroça, que já é tradicional, que daí o Papai Noel anda de caroça, com o gaiteiro, que toca o livro de Natal, daí o Papai Noel volta, vem para o salão de festa, daí faz as entregas de presente, daí vai ter a mensagem de Natal, que a gente faz aqui no Calpão da Alegria também. O mais importante é sempre a mensagem de Deus. Sim, a gente faz cada ano, tipo, entrega o Natal Luz, né? E a gente quer, tipo assim, chamar o pessoal para cá para lembrar do Jesus, eu acho assim, na nossa parte, lembrar que Jesus está aí, que ele vem de novo, tipo assim, para deixar as pessoas em paz, com mais amor, viver uma vida melhor. A gente faz a programação do Papai Noel, né? O tour de caroça. E é assim, é alguma coisinha para deixar as pessoas mais contentes, mais felizes. É um ponto turístico, eles começaram com o evento de Natal e comemoração do 21 de setembro, né? E estão expandindo. Eles são empreendedores, eles não se cansam, eles estão hábitos por conhecimento, por informação, e proporcionar à comunidade e ao município de Santa Bárbara um espetáculo bonito. Música 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 Música